Oi, gente! No vídeo de hoje eu trago pra vocês 5 looks com calça jeans. Eu quis trazer esse vídeo agora, né, nessa época mais volta às aulas, porque eu acho que dá pra vocês se inspirarem bastante aí na hora de escolher os looks, principalmente pra ir pra faculdade, pro trabalho, porque a escola geralmente tem uniforme, né, mas eu acho que vai dar pra vocês se inspirarem bastante. E eu quis escolher 5 tipos de calças jeans, assim, escolhi uma diferente da outra, porque eu até pensei em escolher uma só e montar 5 looks só com ela. Só que vai que você não tinha um modelo parecido com a minha calça, então eu quis trazer modelos diferentes pra você se identificar mais, tá bom? Então se você gosta de vídeos assim, clica muito aqui no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos e não esquece de conferir a playlist de volta às aulas que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá bom? Então vamos lá! Nesse primeiro look eu escolhi essa calça jeans bem básica, nesse modelo skinny, que muitas de vocês têm em casa, e a minha é nesse tom mais escuro, que eu gosto bastante. E pra compor o look eu escolhi essa camiseta bem básica, que também muitas de vocês têm aí no guarda-roupa, mas o que eu fiz pra dar um diferencial no look, pra deixar ele mais estiloso? Eu coloquei a camiseta por dentro da blusa, coloquei esse cinto marrom, dobrei umas duas vezes a barra da calça, eu amo fazer isso porque eu acho que deixa o look mais estiloso, coloquei esse kimono cinza, que é muito prático, combina com tudo, e uma sobreposição assim, tipo um kimono, nesses looks que são só camiseta e calça jeans, já dá um up a mais no look, sabe? E como o look tava bem neutro, eu escolhi essa sapatilha vermelha pra dar uma corzinha, e ela tem o bico fino, esse acabamento em verniz, que eu acho que deixa o look romântico, sofisticado e estiloso ao mesmo tempo. Nesse segundo look, eu escolhi essa calça boyfriend, meio destroyed, que é essa calça mais rasgadinha e frouxinha. Eu não costumo usar ela tanto por causa dos rasgos, mas eu acho que dependendo do local e da ocasião, fica bem estiloso. Eu gosto de usar com ela essas blusas que tem a golinha um pouco mais alta, e que são mais coladas, porque eu acho que dá mais certo, né? Já que a calça já é bem frouxa. E como a calça não é cintura alta, e por eu ser baixinha, às vezes eu me sinto meio achatada usando ela. Então eu escolhi esse tênis que tem um pouquinho de salto, que eu achei que deu super certo, e o cinto também pra dar uma marcadinha ali na cintura. E é isso, o que vocês acharam desse look? Vão me contando tudo aqui nos comentários. O terceiro look já é mais trabalho, bem mulher de negócios. Eu escolhi essa calça jeans, que é flare. Eu acho ela bem bonita e elegante. Só que como eu sou bem baixinha, eu tenho que colocar um sapato também que tem um pouquinho de salto. Então eu escolhi essa sandalinha, que é mega confortável, pra usar no dia a dia, fica perfeita. Na parte de cima eu escolhi essa camisa branca, que é super coringa, combina com várias peças, né? Por ser branca, não tem muito detalhe. Então eu amarrei ela ali na frente pra dar um diferencial. E eu botuei até o último botão lá em cima, que eu acho que também dá um charme a mais. Deixei o colarzinho ali à mostra. E como o look já tava nesses tons mais clarinhos, eu quis escolher uma bolsa clara também, porque eu achei que ornou super bem. Se você achar essa camisa demais pra esse calor, você pode usar uma blusa que tem uma manguinha um pouco mais comprida, mas que tem um tecido leve, tipo um crepe acetinado, alguma coisa assim. Eu acho que fica bem bonito e elegante também. Quarto look tem uma pegada vintage e moderna ao mesmo tempo. Eu escolhi a calça mom jeans, que é um modelo que eu amo, gente. Esse modelo de calça mais vintage mesmo. Reparem que eu também dobrei a barra dela, coloquei um cinto. E eu acho que essas duas coisas já deixam o look mais estiloso. Escolhi essa blusa, que é nesse tecido de tricô, que também tá super em alta. E esse tom de laranja, eu acho que fica bem bonito pro verão também. E o sapato, eu escolhi esse tênis sem cadastro, que eu amo. Eu acho que pro dia a dia é muito prático, fácil de calçar, sem falar que é super confortável. E essa mochilinha, eu também achei que deu muito certo com esse look. Esse eu acho que foi um dos meus preferidos. O quinto e último look, eu também amei, gente. De verdade, eu uso bastante esse look. Que é essa calça jeans, só que ela tem um tecido bem confortável. Foi um modelo de calça que valeu muito a pena eu ter investido, porque eu uso bastante, né, pelo conforto, pra viajar, pro dia a dia. Quando eu vou gravar vídeos também, eu amo usar ela. E eu coloquei essa blusa preta básica, ombro a ombro, sem nada demais, mas que com esse colar aí, já dá todo um charme pro look. A blusa preta, mesmo ela sendo bem básica, já deixa o look bem arrumadinho, sabe? A bolsa eu coloquei essa, que é tipo uma mochilinha, mas que também pode ser usada como uma bolsa de lado. E eu gosto dela porque ela é bem espaçosa, pro dia a dia fica perfeito. E dessa vez eu coloquei uma sandália, não quis colocar um sapato fechado, porque eu sei que tá muito calor e a gente também gosta de uma opção mais fresquinha pros pés. Então essa sandália tá sendo o meu xodó ultimamente. Eu amo. E eu achei que deu super certo a blusa preta com a sandália preta também. E foram esses os looks. Me contem aqui nos comentários qual foi o seu look preferido. E eu não sei se você percebeu, mas os meus acessórios foram praticamente os mesmos. Esse colar, esse brinco, relógio, que são acessórios que eu tô usando muito no meu dia a dia. E que eu acho que combinam com qualquer look. Me conta aqui qual foi o seu look preferido que eu quero saber. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!